Bom, eu queria primeiro parabenizar todo o Banco do Brasil por a conquista de se certificar novamente como Top Employer. Para nós tem um sabor especial essa certificação porque o Banco do Brasil é o único banco no Brasil certificado entre as melhores empresas do mundo para se trabalhar. Isso quer dizer muito. Vocês passaram por uma auditoria de mais de 600 práticas de recursos humanos em mais de 118 países. Isso atesta a excelência do entorno que é oferecido para o banco aos colaboradores. E uma das coisas também que a gente quer trazer muito é que essa qualidade, esse entorno, essa excelência que é trazido para vocês se reflete no dia a dia, nas práticas, nas políticas, em todas as iniciativas que o banco traz. Então, esse guia de melhores práticas que o Top Employers acaba oferecendo para o Banco do Brasil norteia essas decisões do banco, norteia tudo o que está sendo colocado como prioridade. Isso ajuda o desenvolvimento das pessoas, das carreiras, para que todo mundo do Banco do Brasil se beneficie e tenha o melhor ambiente para trabalhar possível. Tchau, tchau.